Quando você queria chamar dele, ligar. Agora, quando ele ligar, quando ele ligar, ele manda o sinal. Quando ele ligar, ele manda o sinal. Quando ele ligar, ele manda o sinal. Você só acha que é a função do livro? O problema é esse. Citar para pegar o sinal. Os filhos de arte, velho. E eu do lado de fora. E eu do lado de fora. O que aconteceu? É. Eu não sabia, Maria. Acho que ele nem percebeu, moleque. Eu não sabia, Maria. E quando eu olhava, a Maria falava, não é uma doce que estava com revólvera ali. É o que é menino do canal. Mas, pai, então estou aqui, né? Ele levou o relógio da pai. Eu achei. É porque eu pintava. Quando eu olhei, ela estava doce. Um menino, por isso é um papel. Se eu parar de mostrar o lábio, eu peguei. Um menino estava aqui. Um menino estava aqui. Acho que tem nada. Tem que ver. É difícil de ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Tem que ver. Eu quero ver. Ah, isso é um som, não é? Eu quero ver. Não, não é? Eu quero ver. A ver já foi. Vou ver. Tchau! Obrigado.